Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, gente, que eu vou estar nesse vídeo aqui esclarecendo pra vocês exatamente o que está acontecendo. Ignorem o barulhinho que é o... Vou até desligar ele aqui. Pronto, é o aromatizador automático, ele fica disparando, fica fazendo barulho no vídeo. Enfim, gente, nesse vídeo eu vou esclarecer pra vocês essa nova fase da minha vida e do porquê que eu estou nessa loucura estudando e logo alemão. Por que que eu estou estudando alemão? Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir encarecidamente, por favor, se inscreva aqui no canal, me acompanhe nesse Instagram aqui, tá? Eu venho comentando com vocês, na verdade, que as redes sociais estão bem difíceis, cada vez mais difíceis, simplesmente a gente grava, a gente faz e tal. E eles não entregam aí o nosso conteúdo, então tá bem complicado. É algo que eu faço mesmo por hobby, porque eu gosto muito de gravar, eu gosto de estar mais ativa nas minhas redes sociais. É uma coisa que particularmente eu amo fazer. Então, por isso que eu não desisto daqui. Eu vou continuar, sim, gravando, por mais que seja desafiador. Então, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte dessa família, tá bom? Gente, faz alguns meses que eu saí do meu emprego anterior. Quem me acompanha aqui sabe, né? Eu sou enfermeira e trabalhava aí na minha área, porém me demitiram. E eu já havia pedido, já havia solicitado essa demissão. E eu acredito que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Foi assim, no melhor tempo que isso aconteceu. Às vezes a gente fica assim, né? Por mais que a gente tenha pedido, a gente fica, meu Deus, e agora e tal? Mas Deus sempre tem novos projetos e novas oportunidades para a sua vida. E logo quando eu saí desse meu emprego, né? Fui eu cadastrar currículos em vários lugares e tal. E procurar aí uma outra oportunidade para mim. Eu tive que sair, gente, rapidinho porque é assim, incrível. É só a gente começar a gravar, principalmente esses vídeos sentados e tal. Que você só fala e aí os barulhos começam. O Thor começou a latir. E aí eu tive que chamar ele para cá para ele ficar quietinho. Voltando ao assunto. Eu acredito que a gente tem um tempo, né? Em tudo na nossa vida. E eu acredito que Deus faz tudo no momento certo. E chegou a hora de sair, gente. E eu saí. E assim, com meu coração muito em paz. Porque eu tinha certeza que aquilo ali era Deus trabalhando na minha vida. E enfim, tinha chegado o meu tempo. E aí eu fui procurar, né? Outras oportunidades. Comecei a cadastrar meu currículo em outros lugares. E eu vi essa oportunidade de trabalho, né? Na Alemanha. Que vocês já vão entender do porquê que tudo isso está acontecendo na minha vida. Enfim. E aí eu cadastrei. Eles entraram em contato comigo. A gente fica meio assim. Porque essas oportunidades internacionais, você fica com receio de saber se é algo sério mesmo. Se é um tráfico de órgãos ou coisa do tipo. Tudo possível a gente pensa. E eles foram super atenciosos comigo. Marcaram um dia pra eu ir. Lá na escola. E que eu até então não sabia que era uma escola. E eu fui, gente. Minha mãe foi comigo também. E eu cheguei lá e tal. Não conhecia nada. Não sabia de nada. E eu participei de um processo seletivo. Com várias outras pessoas. E aí eles dão alguns testes, assim, pra você escrever. E ali eu participei do processo. E depois que eu participei desse processo, né? Você vai pra casa e tal. Você fica esperando um retorno deles. Então, assim, na minha mente já começou. Assim, meu Deus. Nossa. E se isso for verdade mesmo? Não sei o quê. Já começou a brilhar uma luzinha, entendeu? Mas mesmo assim, com o pé atrás. Sem saber se ia dar certo ou não. Mas eu estava disposta a tentar. Fui lá. Fiz todo esse processo. Fui pra casa. E eles ficaram de dar um retorno. Caso eu tivesse passado, né? Me chega a notificação no meu celular que eu havia passado. Ah! E eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas mesmo quando eu recebi essa notificação que eu tinha passado. Eles explicaram tudo que eu ia ter que começar um curso de alemão. E aí eu fiquei ainda com receio. Eu falei, ah, meu Deus. Mas será que vai dar certo mesmo? Será que é isso mesmo? E tal. Eu ainda fiquei apreensiva, né? Por mais que eles tivessem falado o que eu tinha passado. Eu ainda fiquei naquela. Ai, será que vai dar certo mesmo? E aí, em agosto desse ano. Eu comecei, gente, o curso. As aulas de alemão. Por que que acontece? Esse processo, ele prepara você pra uma carreira internacional. Especificamente na Alemanha. Então, por isso que eu estou estudando alemão. Pra ter uma carreira internacional. Pra ir pra Alemanha trabalhar como enfermeira, minha gente. Isso mesmo. Aquela menininha que veio da roça. Que estudou nas escolas mais humildes que você possa imaginar. Ah, gente. Pra mim, é assim, é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade única. Requer muito esforço. Muita dedicação. Porque eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Você tem que assinar contrato. Então, você se compromete a fazer parte daquele projeto. Então, você começa a fazer um curso de alemão, né? Pra você aprender o alemão. Porque como que você vai pra Alemanha trabalhar, ainda mais na minha área de enfermagem, sem saber falar o alemão. Então, você começa aí um intensivão de alemão, posso se dizer assim. As aulas são de segunda a sexta. E tem aulas lá na escola de manhã, de tarde e à noite. E eles dão aulas pra enfermeiros. Já pra essa finalidade de levar os enfermeiros para a Alemanha. Então, eu sei que não é uma oportunidade que qualquer pessoa aceita. Por questão de famílias. Por questão que já está bem estabelecido aqui. E tudo mais. Você tem que ter coragem de abrir mão de toda a sua vida aqui no Brasil. Pra você seguir uma carreira lá fora. E assim, eu, gente, não tenho nada mais a perder aqui. Então, eu abracei essa oportunidade com toda certeza. E tô aí, gente. Estudando alemão pra isso. E o curso leva ainda alguns meses pela frente. Porque o alemão, ele se divide aqui em nível A1, A2, B1 e B2. Eu acredito também que tem um C1 e um C2. Caso você queira terminar lá na Alemanha, concluir mesmo. Que eu acho que é o mais avançado de todos. Mas pra gente conseguir ir pra Alemanha, a gente tem que ter finalizado o B2. Lá na integração, a gente fez integração. Quark shop, eles mostram tudo, como é que é, como é que vai funcionar e tudo mais. Eles apresentam todo o projeto certinho pra gente. Que é muita coisa. E você tem que ter essa disponibilidade, né? Como eu não estava trabalhando no momento, então eu tinha toda essa disponibilidade pra estudar. O difícil é... Pra mim, por exemplo, a escola fica muito longe da minha casa. E eu tenho que sair umas três horas antes do horário que começa a aula. Então, ou seja, eu saio bem mais cedo de casa. Então, ou eu trabalho ou eu estudo. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é... Como as pessoas sabem que eu sou enfermeira e me vê sempre indo em São Paulo. Quem me acompanha no Instagram vê que eu posto lá a minha rotina. Sempre aparece lá postando que tô em São Paulo e tal. As pessoas me perguntam. Falou, mas você está trabalhando em São Paulo? E não, gente. Eu não estou trabalhando em São Paulo. Eu estou estudando. Estou estudando alemão. E o curso é aí de segunda a sexta. Então, sempre as pessoas me veem pegando um ônibus no metrô. E acham que eu estou indo pra São Paulo pra trabalhar. E não é. Estou indo pra São Paulo pra estudar. E, gente, o curso é muito intenso, tá? Muito intenso mesmo. Porque esse curso, na verdade, seria alguns anos. Porém, o que aprenderíamos em alguns anos? Nós vamos aprender em alguns meses. Pra gente ter uma base pra poder ir. Porque lá na Alemanha falta muito essa mão de obra de enfermagem. Então, quanto mais rápido for pra gente poder ir pra lá, melhor é pra eles. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de estar tendo essa oportunidade na minha vida. Jamais eu imaginei. E olha que quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada pelos livros de Amor, Auschwitz, Primeira e Segunda Guerra Mundial, filmes de guerra. Tudo relacionado a isso. Eu amo que, consequentemente, é algo relacionado à Alemanha. E não é porque eu gosto dessa parte terrível da nossa história da humanidade. Não é nada disso. É porque eu gosto desses fatos históricos, sabe? Chama muito a minha atenção. Então, eu sempre li livros relacionados à Alemanha. E um dia poder estar lá na Alemanha, pessoalmente, Minha gente, vai ser muito emocionante pra mim. Ainda mais poder servir o país com a minha profissão. Já pensou um negócio desse, gente? Jamais eu estudei enfermagem com essa intenção. O máximo que eu sonhava com a enfermagem era poder fazer parte do projeto dos ribeirinhos do Amazonas, que tem aquele barco, né? Que vai ali nos visitando as comunidades. Eu sempre sonhei muito com isso. Jamais pensei, gente, em seguir um caminho internacional. E foi isso. E é isso que Deus tem preparado pra minha vida. Porque eu tenho certeza que é a mão de Deus nisso daí. Porque Deus me prometeu isso há muitos anos atrás. E jamais eu imaginava que seria assim, dessa forma. E através da minha profissão. E eu estou muito orgulhosa disso. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? É isso. O curso é de segunda a sexta. É um curso intenso. A aula, ela é bem puxada, tá? Um exemplo. É aquela aula, assim, intensiva. O professor apresenta ali a matéria. Logo já é exercício, exercício. Ele dá uns minutinhos ali pra você responder. E todo mundo participa. Ele pede pra todos lerem, tá? Então, todo mundo participa da aula. Tem exercício que ele pede pra gente escrever na lousa. E aquela interação tem... É bem dinâmica a aula. O professor dá atividades, dá joguinhos e tal. Pra ajudar a gente, pra auxiliar a gente. Então, é assim. A gente não para de estudar desde a hora que a gente entra na sala de aula. Até a hora de ir embora. O intervalo ali é uns 20 minutos, meia hora. No máximo. E a gente sai correndo, comer alguma coisinha. E volta. E é assim. Lá na escola tem um relógio de ponto, tá? A gente bate ponto. Sim, como se fosse um trabalho mesmo. A gente bate ponto a hora que chega. Bate ponto a hora que sai. Se faltar, tem que dar uma justificativa. E é isso, gente. É bem rígido, assim, nessa questão. Porque eles estão ensinando a gente a ser pontuais. Porque lá na Alemanha, não é igual aqui no Brasil, que a gente marca um compromisso da hora. Chega uma hora depois. Lá eles não toleram, assim, atrasos. Então, eles já querem disciplinar a gente em relação a isso. Lá na escola, o meu professor, por exemplo, ele é brasileiro. Já morou na Alemanha. Já deu aula fora, inclusive. Ele é maravilhoso. Eu amo a aula dele, sabe? Ele é inteligentíssimo. E, assim, ele fala alemão, assim, fluente. Lá na escola também tem professores nativos. Professores da Alemanha. Então, é bem legal, gente. Aprender algo novo, assim, é maravilhoso. Estudar é algo surreal, assim. Estudar é algo que conhecimento, quando você investe em conhecimento, é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, a partir do momento que você aprendeu algo, ninguém vai poder tirar aquilo de você. Por exemplo, você aprendeu inglês? Ninguém vai tirar o inglês de você. Você aprendeu, você investiu em você, entendeu? É que nem a gente, a gente tá aprendendo alemão pra poder ir trabalhar na Alemanha. Mas esse conhecimento que a gente tá tendo, não envolve só a questão de trabalho, sabe? É algo pessoal, é uma conquista pessoal também. Então, a partir do momento que a gente aprendeu o alemão, ninguém mais vai tirar isso da gente. É algo que a gente vai levar pra sempre. Então, isso é muito, assim, importante. Eles dão suporte relacionado a informações relacionadas a como poder levar a família, tá? Então, assim, eles esclarecem todas as dúvidas possíveis. A nossa documentação como profissional é a Conector RH, que faz tudo pra gente. Eles sempre estão nos orientando. Tem uma lista enorme de documentos que eles pedem. Então, por isso que quem me acompanhou no Instagram via que eu sempre tava no cartório e tal, direto no cartório e não sei o quê. Era isso, gente. Era autenticando o documento. Era fazendo um monte de coisas de documentos que eles tinham pedido. Tirei meu passaporte. Você tem que arcar com passagem. Com essa parte de documentação de tirar xerox e autenticar em cartório e de tirar o passaporte. Essa parte do visto e tal, que é a parte mais complexa. Eles arrumam pra gente, porém, essa outra parte, eles pedem exames, você tem que fazer. Então, tudo por sua conta. Então, vai um gasto. Fora a passagem, gente. Que, assim, é um gasto, viu, todo mês. E fora um lanchinho que você precisa comer e tal. Mas é algo que vale super a pena, super a pena. E, assim, não me arrependo nunca, jamais, de ter assinado esse contrato, de fazer parte dessa equipe. E a novidade recente que eu tenho, que quem acompanha os vlogs aqui do canal vai saber do que eu tô falando. Que eu postei recentemente, que eu tinha uma novidade. E a novidade é, gente, que eu assinei um contrato com uma empresa recrutadora da Alemanha. Eu tô muito chique, gente. Eu tô tão feliz, porque eu cheguei a comentar que eu sou o tipo de pessoa que eu acho que as pequenas conquistas merecem ser celebradas. Sabe? Porque é no pequeno, é no pouco que você alcança o grande. É de degrau em degrau que você chega lá. E uma coisa que eu tava muito preocupada no começo era com o meu currículo, que tava dando problema. Porque tinha que descrever certinho, eles pedem tanta, tanta, tanta coisa. E eu tava meio perdida, assim, no currículo, sabe? Eles me cobrando certas coisas, o intérprete lá, o tradutor. E eu tava meio perdida na formulação do meu currículo. E eu falei, meu Deus, será que o meu não vai dar certo? E, assim, graças a Deus, assim, tudo eu celebro, sabe? Tudo eu fico contente com o passaporte que deu certo. Nossa, fiquei super emocionada que foi a primeira vez que eu tirei meu passaporte. Essa questão do currículo, eu estava tendo alguns probleminhas e, assim, e deu certo, sabe? Então, cada fase, assim, que eu passo, que eu vou passando, que vai dando certo. Eu fico muito feliz, muito contente e muito grata a Deus. Porque eu sei que é Deus que está me dando essa oportunidade. Então, em breve, eu vou saber a cidade pra onde eu vou, gente. Estou mais perto disso do que nunca, acredito eu. E é isso, gente. A minha experiência é, que eu estou amando, tem sido muito puxado, muito desafiador. Porque essa questão de aprender outra língua, alemão, não é brincadeira, tá? É difícil, dá o nó na cabeça. Então, você tem que estar com aquilo todos os dias, todos os dias na cabeça. Tem dia que a gente está com a cabeça, assim, estourando. Mas, eu tento me motivar com o que eu sei que eu ainda vou alcançar, sabe? Eu sei que isso aqui é o começo de tudo, ainda é o começo. E eu sei que experiências maravilhosas e incríveis a gente ainda vai ter. Então, na minha sala todo mundo é enfermeiro. Acredito que na escola inteira todo mundo é enfermeiro. Eu ouvi dizer que eles dão a curso de alemão lá, particular, que é um curso muito caro. Porém, acho que 99% dos alunos, todo mundo é enfermeiro. Porque lá é destinado a isso, sabe? É formar enfermeiros pra irem para a Alemanha. Então, de profissão, assim, todos são enfermeiros. E estão estudando alemão pra isso. É chique, né, gente? O trem é chique. E, assim, é tão legal quando você começa a aprender outro idioma. Você vê a palavra, você já sabe o que significa. Às vezes você escuta o professor, você já começa a entender o que ele está falando. Então, assim, é muito legal. Eu tenho as minhas dificuldades, eu sei, em determinados assuntos, assim. Mas é algo desafiador mesmo, que depende de mim. Eu tenho que me empenhar, tenho que me dedicar, tenho que estudar muito. E, assim, eu sei que fácil não é. Nada, assim, vem fácil, vem de mão beijada, né, gente? Eu costumo dizer, quando a pessoa te vê lá fora, no outro país, te vê na Alemanha, vai falar, nossa, olha que fulano metido, olha onde o fulano tá. Mas não sabem, gente, o perrengue que é. É com sol, é com chuva, frio, assim. Teve dias de frio, 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 e a gente tava lá estudando. Esses dias agora de chuva é bem complicado de chegar ensopada em casa, transporte público lotado. É muito desafiador. Então, assim, eu sempre falo que é algo que você tem que querer muito pra você não desistir. É um projeto muito sério, tá? Então não é nada, assim, que não seja legalizado. É tudo legalizado. Não é algo que a gente precisa ter medo. Eu sei que tem outras escolas que fazem isso, outras instituições que têm essa mesma finalidade de levar enfermeiros para a Alemanha. Porém, eu estou pela Conector RH, que na época eu procurei muitas informações a respeito e, assim, eu não encontrava. Eu estou aqui gravando esse tipo de conteúdo para esclarecer certas dúvidas de alguém que pode estar na mesma situação que eu, alguém que pode ter recebido um contato deles e está com medo, está sem saber se é algo sério, se é algo que você pode depostar sua confiança ou não. Porque eu passei por isso, tá? Você fica, assim, meio receoso. Será que é algo sério mesmo? Será que é algo que eu posso confiar? E sim, gente, eu estou pela Conector RH e eu posso falar para vocês que é algo confiável sim, tá bom? Então, você, como eu falei, você não tem nenhuma ajuda de bolsa nem nada do tipo, mas você tem a apostila, é uma apostila xerocada, né? Mas eles te dão a apostila, né? Que aí você vai ter todo o conteúdo do curso nas mãos. Então, você não tem nenhum gasto, assim, com a escola, você não vai pagar nada mensal. Porém, o gasto que você tem são esses que eu mencionei, que é passagem, é um lanche que você precisa comer, essa parte de documentação, de xerocas, de autentificação, que aí fica por sua conta, tá? Mas é um curso, assim, muito caro, que se você fosse fazer em particular, é um curso caríssimo. E aí a gente está estudando alemão, posso dizer assim, gratuitamente, para podermos ter essa oportunidade de trabalhar fora. E o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, o curso é dividido em A1, A2, B1 e B2. E o que acontece, você tem que ser aprovado nesses módulos. Eu já estou no A2, gente. Já estou quase finalizando o A2 para fazer a prova para ir para o B1. E depois tem o B2, e aí partiu, entendeu? Mas você tem que ser aprovado nas provas, entendeu? Se você é reprovado no módulo, você volta ao módulo e você repete o módulo tudo de novo. Então pensa, cada prova, gente, olha, e a gente passa mal e dá dor de barriga. A primeira prova, gente, foi tensa, foi tensa, porque a gente fez a prova e o resultado ainda ia sair no outro dia e você fica naquela tensão. Meu Deus, será que eu passei? Será que eu não passei? Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Então tem essa parte aí tensa, que é você ser aprovado em todos os módulos para você alcançar o seu objetivo final, entendeu? Para você poder ir, você tem que ser aprovado em todos os módulos. E depois que terminar tudo isso, tem uma provona também que eles dão. E aí você tem que ser aprovado. Então a prova se divide em leitura, escrita, ouvir e falar. Então assim, é bem intenso, gente. Dia de prova é complicado. Mas a gente pega com Deus, a gente estuda muito, a gente faz a nossa parte e vai dar certo, gente. Vai dar certo. Estamos estudando para isso, estamos estudando para dar certo, entendeu? Ter passado na prova do A1 para mim foi uma vitória gigantesca que vocês não têm noção. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão aliviada e receber a apostila nova do próximo módulo é tão gratificante em você poder dizer assim, nossa, isso daqui é mérito meu, é esforço meu, sabe? Eu estou conseguindo com a ajuda de Deus. Então assim, é maravilhoso. Gente, eu acho que eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então, resumidamente, é isso. Eu estou estudando alemão porque eu vou embora para a Alemanha. Daqui, né, em breve, estou partindo aí para a Alemanha para trabalhar como enfermeira na Alemanha. Então é isso, gente. É por isso que eu estou aí nessa loucura. Por isso que eu voltei a estudar e estou estudando alemão. Porque as pessoas podem achar estranho, né? Nossa, por que a Paloma está estudando alemão? Ela é enfermeira, está estudando alemão. Não estou entendendo. Então é para isso, gente. É para essa carreira internacional. E estarei indo embora do Brasil. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Para quem está passando pelo mesmo processo que eu. Ou para quem está pensando em fazer parte desse projeto. Está com receio, tá? Quero incentivar você. Bora, gente. Bora. Bora voar mais alto. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Não deixem de se inscrever no canal, me acompanhar no Instagram. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.